Chegamos no final da trilha e agora a gente vai ver umas ruínas. Esse aqui é o cenário final pra quem faz a trilha, olha só. Bem, eu não vou falar o que está nos livros, eu vou falar o que me contaram. Se é verdade ou não, só Deus sabe. Dizem que se não abraçar, cruzão da sorte, sei lá o que é. Oi, eu sou a Jade Corso, você é muito bem-vinda ao meu canal. E hoje você não vai ver um vídeo sobre os vídeos que eu faço sentadinha no meu sofá. Hoje eu estou na rua, eu estou num paraíso chamado Glendalock. Nós vamos fazer uma trilha daqui a pouquinho. E geralmente as pessoas fazem a trilha, no final da trilha tem o lago. E eu fiz o oposto, eu estou... eu comecei pelo final, né? Então aqui nesse lugar você... como é o final, dá pra estacionar o carro aqui. Então o que a gente vai fazer? Meu namorado já saiu, deixou a gente aqui no final da trilha e ele encontra a gente no começo da trilha. Então o presente, digamos assim, no final da trilha é o lago que tem. Então a gente vai começar vendo o lago e faz uma trilha muito legal, muito de boa. Pessoas de qualquer idade podem fazer a trilha, porque é todo de madeira, como se fosse uma ponte gigante, né? Então vambora assistir e acompanhar esse passeio bem legal aqui em County Wicklow, na Irlanda. Esse aqui é o cenário final pra quem faz a trilha, olha só. Tem esse lago maravilhoso, não dá pra ver muito bem, mas lá no final tem uma cachoeira, uns negócios correndo. E hoje tá um dia bem legal, bem agradável. Então aqui tem bastante gente lá pra trás que tá aproveitando a área. Agora vamos começar a trilha, olha que graça essa entrada da trilha. E vamos explorar, o sol tá indo embora, mas vamos aproveitar que não tá chovendo, que é o que importa nessa Irlanda, né? Agora, a partir de agora, a trilha é toda assim, ó, de madeira. E tem esses pregos, esses negócios aqui no chão, que eles evitam de escorregar. Então mesmo se tá um tempo chuvoso, ó, aqui faz outra trilha que vai pra direita, faz outra trilha que vai pro mesmo lugar. E aqui nós vamos pegar essa da esquerda, que tem uma vista, quer dizer, todas elas têm vista bonita, né? Mas elas têm uma vista bem legalzinha. Então, bora começar a andar. Umas ovelhinhas no caminho, ó, aqui é o final do lago. A gente continua andando nessa trilha, ó, mas lá, ó, a gente vai passar por lá, onde continua a trilha. E além da paisagem tem uns bichinhos. Eu devo confessar que eu já estou cansada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Chegamos no final da trilha e agora a gente vai ver umas ruínas de várias coisas Bem, eu não vou falar o que está nos livros, eu vou falar o que me contaram Se é verdade ou não, só Deus sabe Bem, o que eu sei desse lugar é que aqui era a casa do padre Temos fantasmas aqui Não faço ideia do que seria isso também Fazer uma salinha de dois por nada, né? Essa torre ali, nós vamos chegar mais perto dela Ela servia como proteção, era meio que um farol Tá vendo? Tem as janelinhas pequenininhas, os soldados ficavam lá dentro E daí se eles fossem... se alguém invadisse Eles conseguiam avisar com sino, com alguma coisa A partir daquela torre Tchau 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 Então, aqui tem uma tradição na Irlanda, que as pessoas quando vêm aqui em Landelok, elas têm que abraçar a cruz, tirar uma foto abraçada com essa cruz aqui. Eu já fiz várias vezes isso, com as vezes que eu vim aqui, na verdade, né? Dizem que se não abraçar a cruz não dá sorte, sei lá o quê. Eu, por via das dúvidas, estou abraçando, né? Aqui está a cruz, ó, abraçada com a cruz e vê o que vai dar. Agora vamos ver mais uma ruína daqui, que é onde era uma igreja. Essa é a saída lateral da igreja e a gente sai aqui pelo cemitério e já vamos chegar na entrada principal. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, aí você vai. Então, aqui é onde geralmente as pessoas começam a trilha, mas como eu fiz ao contrário, foi aqui onde eu comecei. A parte legal daqui é que tem umas lojinhas de conveniência, café, restaurante, já vou mostrar um pouquinho disso pra vocês. Aqui tem um restaurante, pub. Aqui as lojinhas. Aqui tem um restaurante, 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 um restaurante Então esse é o lago da Guinness, quase não venta nada, olha só Tá um vento gigante, não tá tão ruim, mas tá ventando e tá ventando muito Então essa segunda parada nossa, a gente começou em Landalock, agora estamos aqui no Guinness Lake e a próxima parada é na ponte onde foi gravado parte do filme PS, eu te amo, certo? Música E chegamos na ponte do PS, eu te amo, mas tá caindo uma chuva aqui, então provavelmente vai ser uma visita mais rápida que o habitual por causa da chuva, então vamos lá, vamos à ponte! Essa é a famosa ponte onde foram gravadas cenas do filme PS, eu te amo, o cenário é lindíssimo, essas montanhas aqui, pena que tá o tempo nublado e proximamente vai chover bastante, mas o lugar é lindo, ó! E eu encerro esse vlog como um típico dia irlandês, olha só! Frio, chuva, ventania e a gente se vê no próximo vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima, um beijo, tchau!